Disciplina de História Com o nosso material didático do segundo bimestre, tá? Vamos começar com a cochila 2 A cochila principal do segundo bimestre É para viver ou para casa Ela é azulzinha Vamos deixar de trabalhar aquela rosinha Que é a número 1, que tem aqui o número 1 E agora nós vamos começar a trabalhar com a número 2, tá? Hoje a gente vai trabalhar a disciplina de História Vamos trabalhar com a página 128, 129, 130 e 131 Qual é a cochila nova? Assunto novo Vamos lá? No bimestre passado, na cochila do bimestre passado A gente estudou o quê? A história da nossa rua As ruas de antigamente e as ruas de hoje em dia Depois a gente foi para os bairros de antigamente Os bairros de hoje em dia As brincadeiras de rua Estudo tudo isso Bairro, rua, presente e no passado Essa primeira unidade de História No segundo bimestre A gente vai trabalhar Cidades do passado e do presente, tá? Esse é o tema da nossa terceira unidade de História Que está lá no número 2 Então já peguem lá a cochila do segundo bimestre Essa azulzinha E vão lá para a prof na página 128 Lá na disciplina de História Na página 128 Vocês vão encontrar uma imagem Tá? Antes de qualquer coisa Observem essa imagem Façam a leitura não verbal Que a prof sempre fala para vocês Observem as cores que essa imagem tem Observem as legendas, né? Leiam as legendas Observem as escritas que tem nessa imagem Essa imagem tem bastante escrita Tem bastante detalhes Façam quantitos, mínimos detalhes Essa leitura não verbal Depois que você já fez essa leitura não verbal Você está preparado para as leituras que a prof vai fazer Primeiro Que imagem é essa daqui? Você sabe que imagem é essa daqui? Ah, é uma foto Ah, é uma quete Que imagem é essa daqui? Quem leu a legenda lá embaixo Já sabe do que se trata essa imagem É o mapa E o que esse mapa está representando? Ele representa parte do sistema metropolitano de transporte Da cidade de São Paulo em 2014 Por que parte do sistema de transporte? Por que parte? Porque não é a toda É só uma parte São Paulo é muito grande Então aqui eles representaram apenas uma parte Do sistema metropolitano de transportes Você sabe que tipo de meio de transporte Esse mapa aqui está tentando representar? Será que é carro? Será que é ônibus? O que será que é? Você que observou com muita atenção essa imagem Já sabe que aqui está se tratando do sistema metropolitano Dos meios de transporte Que é o trem e o metrô A própria saber se tem alguém Nas nossas turmas Que já andou de metrô ou de trem Eu nunca andei Mas eu gostaria muito de um dia andar Deve ser muito bacana Quem andou? Como é que foi essa experiência? E aonde que você andou? Conta pra gente depois, tá? O que mais? Lá na página 129 Tem uma interpretação Dessa imagem que vocês acabaram de ler Dessa imagem que vocês acabaram de fazer a observação Vamos lá? Número 1 Você sabe que tipo de imagem é essa? É um mapa E o que ela retrata? Ela retrata Vocês podem pegar lá Na legenda de baixo da imagem Ela retrata O sistema metropolitano de transportes de São Paulo Ela retrata parte desse sistema de transportes Né? 2 O objetivo dessa imagem é Essa daqui é de marca X Vocês vão marcar X na resposta que está correta O objetivo da imagem é Organizar a utilização do transporte particular na cidade Orientar a utilização do transporte público na cidade Ou identificar as ciclovias existentes na cidade Qual você acha que é a correta? Bom, eu vou dar algumas dicas aqui A primeira alternativa Ela fala sobre transporte particular Será que o transporte particular seria grande desse jeito? Teria tantas rotas desse jeito? Acho que não, né? A terceira fala de ciclovias Se aqui estivesse falando de ciclovias Será que teria tanto pontinho de parada? Vocês já observaram que essa imagem está cheia de pontinho de parada E cada pontinho tem uma descrição? São as estações que os metrôs fazem em suas paradas E cada estação tem um nome Que está escrito ali Cada trinha bem pequenininha Então, qual que é a correta? Marca X na correta Número 3 Quais meios de transportes essa imagem representa? A profe já falou Ela representa os meios de transportes Que é o trem e o metrô Aqui em Curitiba A gente ainda não tem esses meios de transportes Com a função de locomover pessoas Mas, lá em São Paulo Vigilas, nas maiores cidades muito bem desenvolvidas É muito comum esse sistema de meios de transporte Para facilitar o transporte das pessoas Para não ter tanto carro nas ruas Enfim, por uma questão de urbanismo De espaço mesmo, tá? Porque a cidade é muito grande Já não tem mais pra onde crescer Já não tem mais carro para circular nas ruas Não tem espaço Número 4 O que cada uma das linhas traçadas representas? Por que cada linha lá daquele mapa tem uma cor? Por que não são todas de uma cor? E o que cada linha dessa representa? Você sabe dizer? Cada linha tem a sua própria cor lá no mapa Porque cada uma se trata de uma linha de metrô ou de trem Cada um representa a linha de um trem diferente Um trem que vai para um lugar diferente Cada um tem a sua linha Tem o seu destino Por isso que cada uma está contada de uma cor diferente Então, o que as linhas passadas representam? Cada linha indica um trajeto dos trens e metrôs existentes na cidade Cada linha tem uma cor porque indica um destino Um trajeto que cada trem vai seguir Não tem um trem só na cidade Tem vários E cada linha está representando o trajeto que esses trens fazem Número 5 O que são os nomes apontados nessas linhas? Lembra que a Carol falou que tem vários pontinhos E cada pontinho tem um nome? Os pontinhos são os nomes das estações O que é as estações? As paradas que os ônibus, no nosso caso Mas que lá os metrôs e os trens fazem Para que o povo embarque e desembarque no metrô 6 Começa na imagem, converse Aqui é uma questão para trabalhar a oralidade de vocês Não precisa escrever nada nessa questão 6 Na cidade onde você mora, se fica no meio de transporte e tratados? Não! Na cidade onde a gente mora, no município aqui Não tem esse trem ou metrô Bom, uma semelhança que a gente pode indicar é o transporte público Lá o transporte público é o metrô e o trem Apesar que tem ônibus também Aqui nós temos como transporte com o tipo o que? O ônibus É uma semelhança? É! O que? O transporte coletivo Quais são as diferenças? Meu Deus, inúmeras O tipo de meio de transporte A velocidade que ele procorre O projeto que ele faz Inúmeras diferenças C Com essa imagem é possível citar outras semelhanças e diferenças Que possam existir entre a cidade onde você mora e essa? Sim! Só de você saber que uma cidade já tem esse sistema de transporte Que é o metrô e ônibus Você já consegue entender que a cidade é bem maior do que a sua Ela é bem mais desenvolvida que a sua E que ela precisou adotar outros meios de transporte Com a questão que não cabem mais tantos carros na cidade Para ficar sem o compromisso para lá e para cá Tá? Vamos lá agora para a próxima página A página 130 Onde a gente vai começar um tema sobre as cidades No mês passado a gente falou como a profe disse A rua e o bar Agora a gente vai começar a falar sobre as cidades Mas afinal Você sabe o que é uma cidade? A profe disse Vem me falando aqui A cidade de Fazenda Rio Grande Daí depois eu pego e corrijo Para o município de Fazenda Rio Grande Por que isso? É porque tem uma certa diferença Cidade É o meio urbano Só urbano Onde só tem o meio urbano Já o município Ele tem tanto um pouquinho de cidade Quanto um pouquinho de campo A cidade só tem área urbana Área com prédios, área com casas, área com lojas, ruas assaltadas Bastante moradores Já o município Ele tem Tanto essa área Urbana Que é a área da cidade Quanto a área rural Que é uma cidade mais retirada Uma cidade não Um dos bairros mais retirados Dentro da própria cidade Que não se concentram em tantas lojas Tantas casas E tem um pouco mais de espaço verde Essa é a diferença Cidade só tem área urbana Município tem área urbana E a área rural Por isso que a professora sempre fala Que a Fazenda Rio Grande É um município Não é uma cidade Porque ela tem tanto a área urbana Que é aqui onde a nossa escola está localizada Como também tem a área rural Que é Jardim Veneza Santa Maria Tem uns outros bairros ali também Que é considerado ainda Área rural Área de difícil acesso Por isso Fazenda Rio Grande Ainda é um município Não é ainda uma cidade Mas Curitiba Já é uma cidade Já é uma área totalmente urbana Para vocês entenderem Um pouquinho melhor O professor vai dar um exemplo aqui O professor fez esse negocinho Que ele indica E distingue certas questões Primeiro a gente estudou Sobre a nossa rua Depois a gente estudou Sobre o nosso bairro Agora a gente vai começar a falar Sobre a nossa cidade Ou o nosso município A rua Ela está localizada No bairro E o bairro Está localizada Na cidade Eles fazem parte De um todo A diferença Ela é o seu tamanho A rua tem o tamanho De uma rua O bairro tem o tamanho De um bairro E vocês estudam A nossa cidade Mas um está inserido No outro Entendeu? Retomando o nosso conteúdo Lá Sobre o que é a cidade Temos ali Uma atividade Para a gente fazer Número 1 Marque de vermelho A imagem A área Da imagem Que mostra a parte Urbana Deste município Aqui na imagem Está retratada Um município É uma foto de satélite Uma foto aérea Está retratada Um município Como a professora Acabou de falar Um município É aquele que tem Tanto a área urbana Que é a área da cidade Quanto a área rural Que é a área do campo Então vocês vão pegar Uma canetinha vermelha Pode pegar a canetinha mesmo E vão fazer um círculo Nessa imagem Pode circular Na imagem mesmo Aonde está a área urbana Desse município Como que você vai conseguir Identificar qual é a área urbana E qual é a área rural A área urbana tem uma maior concentração De casas, de pessoas De ruas De meio de transporte Já a área rural Ela tem um grande espaço De verde Plantações Águas Tem poucas casas É assim que você vai conseguir Identificar Depois que você fez isso Anote duas características Isso não é número dois Anote duas características Que ajudaram Que ajudaram Você a identificar A área urbana Para realizar as atividades A atividade número um Que é a atividade anterior Então assim Na número um Você vai pegar a sua canetinha Vai circular lá na imagem Aonde que está A área urbana Daquele município Depois que você fez isso Você vai colocar Na número dois Duas características Que fez você saber Qual era a área urbana Como que a gente sabe Qual era a área urbana Olhando para criar a imagem A prova é capaz de falar Que a área urbana tem o que? Tem muitas casas Muitos moradores Muitos comércios Muitas fábricas Indústrias Muitos meios de transporte Já a área rural tem Grande área verde De plantação Tem poucas casas Poucos moradores Poucos meios de transporte Como que você identificou Que ali era a área urbana Você pode colocar lá Ah, eu consegui identificar Através de um grande número de casas Através de um grande número de ruas Escreva lá a sua resposta Tá? Número três Qual é o nome do município Que você mora? Essa daqui é uma resposta pessoal Vai falar de criança Para criança Por exemplo O município onde eu moro É fazenda Rio Grande A minha avó mora No município de Araucara A minha mãe mora No município de Mãe de Oitua Cada um Mora num município diferente Tem muitas crianças Que moram aqui Junto com a profe Na fazenda Rio Grande Porém tem crianças Que moram em outros municípios Você mora no campo Ou na cidade? Eu A minha casa É na cidade Por que a minha casa É na cidade? Porque a rua é esforçada Eu tenho vários vizinhos Passam vários meios de transporte Na frente da minha rua Meu bairro é um bairro grande Eu moro bem pertinho Do centro da cidade Então eu moro na área Urbana Se você mora na área urbana Escreve lá Eu moro na área urbana Você precisa justificar Por que você mora na área urbana? Porque aqui tem vários vizinhos Tem muito carro passando Na frente da minha rua A minha rua é asfaltada Eu moro bem perto do centro da cidade Se você mora na área rural Do seu município Você vai colocar lá Eu moro na área rural Por que você sabe Que você mora na área rural? Porque aqui tem uma grande Concentração de plantações Tem várias fazendas Várias chacras A estrada é de terra Aqui tem muitas árvores Tem poucos moradores Tudo mais Vamos agora para o número 4 Observe o gráfico E responda as questões Depois que você observar esse gráfico Que o nome dele é assim Distribuição da população do Brasil Em 2010 Em áreas urbanas e rurais Depois que vocês observarem Vocês vão chegar à conclusão Que a população na área urbana Ela é bem maior Do que a população na área rural Então a quantidade de pessoas Que moram na cidade É gigantesca Em relação ao número de pessoas Que moram no campo Que moram na área rural Vamos responder agora a letra A Sobre o que é o gráfico? O gráfico O que o gráfico está mostrando? Ele mostra As populações Urbanas e rurais Do que? Do nosso país Do Brasil Isso está escrito lá no título Do gráfico Distribuição da população Do Brasil em 2010 O que o gráfico está mostrando? Ele está mostrando A quantidade de pessoas Que moram na área urbana E na área rural do Brasil Em 2010 Entendeu? Letra B No Brasil Há mais pessoas Morando no campo Ou na cidade Como o gráfico mostra O gráfico está mostrando A porcentagem de pessoas Que moram na área urbana É bem maior Do que na rural Então no Brasil Moram mais pessoas Na área urbana Moram mais pessoas Na cidade Justifique sua resposta E explique Por que você acha Que isso acontece Então você vai colocar Lá na letra B Do número 4 Que moram mais pessoas Na área urbana Do Brasil Porque é isso Que o gráfico mostra Você pode colocar De acordo com o gráfico Moram mais pessoas Na área urbana Do nosso país Por que vocês acham Que moram mais pessoas Na área urbana Do que na área rural? Vocês ainda vão precisar Justificar essa resposta Por que será Que temos mais moradores Na cidade Do que no campo? O campo Ele predomina Um tipo de trabalho Que é com a agricultura Ou com a pecuária Tem muitas pessoas Que não gostam Desse tipo de serviço E acham que lá Tem poucas oportunidades De emprego De trabalho Por isso Vem morar na cidade Muitas pessoas Dizem que na cidade A vida é mais fácil Porque você Acha um emprego Às vezes Nem precisa De uma profissão Específica Para desempenhar Determinada função Você ganha Seu salário por mês E com o tempo Você consegue Comprar a sua casa Você consegue Comprar o seu carro E assim Criar os seus filhos Os filhos Que já nascem Aqui na área urbana Dificilmente Vão chegar A morar Na área rural É muito difícil Isso acontecer Normalmente Você encontra Na área rural Pessoas Mais velhas E as pessoas Jovens Que moram lá Nunca saíram de lá Eu falo isso Porque a família Do meu marido Tem uma grande Quantidade De terras Lá no norte Do Paraná E a maioria Deles São tios E tias Mais velhas Mais idosos E eles moram lá Desde que nasceram Agora tem os seus filhos E seus netos E seus netos Crescem lá Seus filhos Cresceram lá E nunca saíram de lá Os que saíram de lá Dificilmente voltam para lá Não estou falando Que a vida Do meu marido É ruim Longe disso É muito gostosa Quem nunca saiu Marar do campo Ou viver da sua própria terra Plantar os seus próprios legumes Para que não tenha Nenhum tipo de agrotóxico Enfim Inúmeros Inúmeros benefícios Só que Muitas pessoas Jovens Que viver na cidade É mais fácil É mais tranquilo Hoje em dia Está muito mais perigoso Do que na cidade Com o aumento da população Pouca segurança Na cidade Enfim Tudo uma questão De serviço público Que a gente também Veio falando No imédio anterior Tá Não esqueça De justificar O porquê Que vocês acham Que viver na cidade É mais acessível Do que viver no campo Para algumas pessoas Tá 5 Você acha Que as cidades Sempre foram da forma Como que você conhece Por que você acha Que elas surgiram Conversem com o colega E anotem As suas informações No caderno Não precisa Anotar As suas As suas A sua opinião No caderno Tá Marmar Não precisa anotar Mas conversem Com a sua família Você acha Que as cidades Elas sempre foram Do jeito que elas são O que aconteceu Para que elas ficassem Cada vez maiores Como será Que as cidades Surgiram Vocês já pararam Para pensar No começo Com certeza Tudo era Um paisagem Como que essas cidades Foram se desenvolvendo Foram se criando Como que foi acontecendo Essa concentração De pessoas A criação de comércio A criação de fábricas A criação de indústrias Eu quero saber de vocês Quero que vocês Conversem com as suas famílias Quais é a opinião De vocês Como vocês acham Que as cidades Foram constituídas Ao longo do tempo Tá Pessoal A nossa aula foi isso A gente já começou A segunda A segunda mochila Tá Da nossa terceira Unidade de história O tema é Cidades do passado Do presente Façam a aula certinho Se tiverem alguma dúvida Procurem a prof Para esclarecer Tá Hoje a gente trabalhou As páginas 128 129 130 E 131 Se ficou alguma dúvida Me procurem Não hesitem Em perguntar Não esqueçam De fotografar as atividades E mandar para a prof No diário escola Tá Tchau 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 Tchau